São espinafres também que estão numa altura em que eles, digamos, estão numa situação de reventamento, de renovação, digamos assim, já foram cortados e agora estão para reventar. Aqui é uma couve bacalã. Depois temos aqui os morangos. Os morangos também já tiraram o seu ponto alto na produção, agora também estão em cadência. Qualquer dia é preciso transplantá-los. Temos os pepinos, também já tiveram o seu ponto alto, já produziram, talvez, na fase mais... com ele, já está avançado. Temos depois aqui um bocado cebolo também, que eu plantei mais tarde. E couve roxa. Essa couve roxa que cria tal e qual como a couve lombardo, que é a comida ensalada, que é muito bom. Temos aqui este feijão. Eu não sei dizer concretamente o nome técnico do feijão, mas é para... é para quando o Javaja já está na aceródia, parte-se aos bocadinhos, para secar à sombra e depois comer no inverno com enchidos e com pé de porco. Bom, especialmente, quando eu daria esta iniciativa, a primeira feijão que eu posso colocar na cabeça foi uma turma horta, aquilo que eu gosto. E o principal objetivo na altura seria que eu pudesse vir umas cobras, umas alfaces, umas tomates, uns pimentos, umas cebolas e portanto, isto vai-me ajudar, precisamente, na minha vida económica ou familiar. E, portanto, para além daquilo postar, seria uma mais-valia no ponto de vista económico. Mas cedo-me percebi também do... todo o ponto de vista social, de que essa, portanto, também era muito importante. Temos contactos uns com os outros, que, portanto, se tivesse uma horta sozinha, perto de casa, era só eu, assim, cada vez que eu venho ali, e quando sempre alguém sempre conversamos sobre isto ou aquilo, e alguém teve o proveito de poder colher aquilo que semei. E, portanto, isto também me ajudava. Porque a minha família vem de pessoas labradoras, tiveram bastante campo lá na minha zona, e não me aprendi mais aquilo que já sabia, talvez mais um bocadinho, do outro género, não é? Um dia que se cultivava. Mas, eu estou um estalho imenso, e é renovar novamente o que eu era em miúda, para agora, que estou a estar. E, às vezes, estou em casa, e isto está sempre a dizer ao meu marido, vamos lá para a horta, porque eu... e pronto, gosto imenso. E poupa-se em tudo. Eu, de novo, não sabia nada, nem cavado, nem trichado, nem entramado, e agora acho que já já começo, mais ou menos, a saber algumas coisas. Apesar que os meus pais sempre terem me tido na horta, na entrança, mas não sabia, não sabia. E... No princípio, quando comecei, vim-me com um bocado de dificuldade, tira lá uma boa pedra, dentro do terreno, não estava a contar a cagar e louco, ainda desanimei, mas depois ganhei entusiasmo, e comecei a molhar, portanto, comecei a pôr as coisas, fogo, feijão, couro e tal por fora, e comecei a me entusiasmar, e toda a pedra que aparece, tirou sempre, eu não gosto lá das pedras da terra. Pode haver coisa, mas aí eu sou contra a pedra, eu sou contra a coisa, portanto, agora aqui está, o treino lá em baixo está, está óbvio, está tudo amanhado, está aqui para o profissional, pode-se ver. Portanto, aqui é o fimento, aqui umas alfaces, portanto, agilhado, portanto, tem aqui várias, várias, várias coisas. Aqui é o cebolo, até cá dentro, com 500 de esforço para aqui, aqui há uns hortos, em toda a volta, e lá à frente é o aero francês, lá dentro. Aqui é feijão de sete semanas, a gente sempre fez um rasteiro, foi comprado aqui na escola agrícola, nos armazéns, parece que é de boa qualidade, pelo menos. Aqui tem ali duas qualidade de couve, uma peça e outra portuguesa. Ali, assim, tenho, portanto, corjetos, portanto, corjetos e pepinos, o rei de pepinos. Aqui são tomates e aqui, portanto, é couve. Lá à frente, tenho umas flores, umas palmas, corojo de rainha. E ali à frente, também, tenho um quadro de comprimento de, se forem ali à frente, se querem ver, aqui à frente. A gente semeava a batata, a manta, que na minha zona se chama, e a hora pinta, a manta e o rego. E a hora em que eu pensei, só é, só o rio, semeia a manta, que era a rabo, que estava os truques, e depois empunhava a batata em cima e que tornava-se a acabar a manta. E a hora é totalmente bom. As coisas que nós aprendemos, temos que já tínhamos peimento, mas tudo aquilo é muito bom. Mesmo pela sementeira, tudo o que nós tínhamos lá, foi o que o sujeiro disse, é verdade. Tivemos alguma coisa que também deu muito bom na nossa produção, e que gostámos realmente de ver, até ver e colher, foi a coisa maravilhosa que nós aprendemos até agora. Quanto aos nossos colegas, acho que nada a contar, nada. É uma família mesmo. Não há umas colegas, não há uma batata, e vão lá todos ver, e tal que bora. Tão umas contentes na coisa. E nós lidamos com os colegas, portanto ali é uma família. Nós ali somos uma família praticamente. Estamos todos bem, não há ninguém que se aponte para aqui e cá, claro, porque nós lidamos todos nos outros. Muito bem. E gostei, e estou a gostar, pronto, e estou a gostar de estar ali, não é? Estou a encantar, pronto, temos-me sim. Não foi muito este ano, porque não sei o que é que ela teve, ou talvez a semente não fosse boa, não produziu o que a gente queria. E pôr as raspadas, pôr as ervilhas, pôr assim estas coisinhas limosas, que a gente gosta de ter em casa, e que são novidade, e que a gente já não vai comprar. Este ano vai ser, vamos ver o que é que ela vai dar. Os quiabos também já dão quiabos. Pronto, já tenho ouvido, agora vêm umas sementinhas da madeira, que me trouxeram aqui há dias. Acho que não é bem. Quer dizer, nós vamos estando ali mais tempo, e eu penso que a Terra começa a produzir mais, porque, na altura, pronto, quando se estava a impôs ir, não era estromada, não era virada, e agora, no fim de três anos, que ali estamos, penso que temos conseguido tirar mais proveito da Terra. Espero que aqui o pouquinho sem parar. Até enviar-nos com os nossos conhecimentos que já tínhamos naturalmente no abanho da Terra, mas, também vamos adquirindo umas experiências, de acordo com os conselhos e com aquilo que fomos também aprendendo, com a parte teórica que nos foi fornecida em tempo útil e as coisas, naturalmente, vão aparecendo com o tempo. Recordo que há certas culturas que têm o seu quê para serem tratadas, e eu, apesar de já me considerar talvez um veterano da matéria, mas reconheço que tenho aprendido alguma coisa com isso, nomeadamente com artículos, que se têm que levar menos água ou mais água ou mais... e isso faz... faz... .... ... ... O que é importante é quando se põe o cebolo. Cristino, quer pôr cebolo que eu tenho o que é mais? Não? Pronto. Era só para não estragar, né? Mas eu enterro, eu abacelo e depois põe mais. Sim, está bem. As relações com as pessoas é ótimas. Uma das coisas mais importantes desta horta é que conhecemos pessoas e damos muito bem. E às vezes não é o fato só de ter a horta, também é o ambiente envolvente, o sítio também. A escola agrária também é um sítio agradável. E é o que eu digo, muitas vezes vai no carro e nem passa nada na horta. É só mesmo para estar aqui, estar com tudo descansado. E por vezes só viver aqui, fazer um piquenique e ir embora. Mas é mesmo no conduto. As pessoas é ótimas. E aí